o salve galera tão games na área trazendo vídeo para vocês se você tem esse camaradinha aqui ó que é o gb300 ou sup plus e ele não tá ligando pode ser algum problema com o cartão e eu vou ensinar você hoje a tá fazendo o recover dele eu vou ligar o meu ligamos tá aí ó a luzinha acendeu mas ele não dá imagem nenhuma então vou ensinar vocês aí agora na tela do nosso computador baixar o backup e colocar o backup dele para ligar então vamos aqui para a tela do nosso computador pessoal já removi o cartão aqui do nosso game gb300 ou sup plus é se você não sabe onde fica o cartão fica do lado direito tem a chave de liga desliga logo acima o volume e aí tem aonde coloca o cartão você usa uma tampinha de caneta para esse ano ele vai ser egetado você tira coloca no adaptador coloca no seu computador e o meu que já detectou aí vamos formatar esse cartão tá e o meu está aqui comunidade g tem arquivos aqui dentro só que ele não tá ligando então provavelmente corrompeu alguns arquivos na dúvida eu não vou aproveitar isso aqui vou clicar com o botão direto em cima dele formatar aí aqui eu vou pegar na opção de formatar vou escolher que o meu é de 8 giga geralmente é assim que ele vem fat 32 padrão aqui também tamanho de alocação padrão formatação rápida pode ser iniciar ok lembrando que antes você tem que baixar os arquivos o meu já tá aqui eu vou mostrar o site vou deixar no primeiro comentário fixado para você ao abrir essa página você vai ver aqui aqui já tem o logotipo tem o desenho dele aqui a fotinha você vai rolar a tela até aqui embaixo aqui tem esse item chamado rar e aqui tem essa outra opção você pode baixar o arquivo é 5.4 gigas ele está compactado tá no inhar se você for extrair o inhar não funcionar provavelmente seu inhar tá desatualizado eu vou dar opção para vocês de clicar em show ao ou talvez eu já deixo o link direto para vocês já cair nessa tela aqui tá bom então você vai vir aqui ó vai vir na lista ele é o primeiro backup gb300.rar clica com o botão direito copiar endereço do link se você quiser já baixar direto pelo seu navegador é só clicar ele vai pedir para salvar eu gosto de dar essa dica aqui ó para você usar o free download manager porque ele vai deixar o download mais rápido para você baixar porque esse servidor um pouco lento então você clica no mais ele já pegou o atalho aqui que eu copiei caso não tivesse pego era só clicar com o botão direito aqui ó colar preencheria eu daria ok e ele começaria a baixar o nosso download aqui aonde eu escolhi esse para baixar igual que tá na pasta download eu posso mudar mano baixar e aí tem que aguardar ele fazer e o download eu já fiz não vou tá fazendo novamente porque eu já baixei esse arquivo então só queria mostrar para vocês a forma bom então vou abrir aqui a pasta onde está meu arquivo ele tá baixado aqui ó backup gb300 vou clicar com o botão direito eu vou vir no inhar extrair para backup gb300 e tenho que aguardar ele fazer isso aí e terminou de extrair nós vamos abrir essa pasta vamos selecionar tudo que tem aqui botão direito copiar vamos lá no nosso cartão meu que é g pode ser que o seu botão direito ou seja outra letra botão direito colar bom e vamos aguardar novamente e aproveitando enquanto isso não é inscrito nosso canal se inscreva deixa seu like isso me ajuda bastante ativa as notificações para não perder nada que a gente compartilha aqui terminou de copiar os nossos arquivos aqui no cartão vamos fechar clicar remover com segurança e vamos colocar o nosso cartão lá no nosso game gb300 e vamos colocar o nosso cartão aqui e vamos ligar e voalá funcionando perfeito a vantagem aqui é que ele está repleto de vários jogos aí ó de Master System que eu coloquei tem muitos jogos pode ser que algum não funcione e uma outra vantagem também legal é que ele está com o controle do nosso Mega Drive já mapeado da forma correta então tá aí vou mostrar para vocês se você não viu o vídeo como mapear ele fica dessa forma aí então pessoal é isso se você não é inscrito canal se inscreva deixe seu like até a próxima fica na paz valeu